Esse dia me abordaram na porta da igreja o mesmo assunto que falaram nos grupos do WhatsApp. Se eu preferia ensaio com lanche ou ensaio sem lanche. Claro que é com lanche, né gente? Não quer dizer também que a gente só vai em ensaio que tem lanche. A gente vai nos outros também. Mas é um diferencial quando você vai no ensaio que tem lanche. Alguém pode dizer assim, o Alexandre só pensa em comer, meu Deus do céu, onde vai parar? O ensaio tem que ser bom também, né? O lanche é só um detalhe que faz toda a diferença, né? O ensaio você sacia a alma, o lanche do ensaio você sacia a carne. Como diz nosso amigo Caritinha, é tão bom você ver uma mesa bem bonita, bem farda, cheia das coisas gostosas. Eu tiro o chapéu, eu tiro o chapéu, tô até engasgando. Eu tiro o chapéu para as irmãs que fazem lanche pro ensaio, porque olha, estão de parabéns. Tem músico que quando termina o ensaio, corre tirar aquela sessão de fotos. Ah, eu não. Eu quero só pensar em comer, só quero saber de comer. Já vou direto pra onde tá servindo os comes e bebes. Falar em comes e bebes, crente não bebe. Mas come que é uma beleza, né? Essa conversa tá me dando fome. Falar nisso, eu vou abrir os grupos. Amanhã tô de folga, eu vou ver qual lugar que tem ensaio e se tem lanche, né? Eu vou perguntar, porque é uma coisa muito boa. Cá entre nós, quando o encarregado anuncia que vai ter lanche pra todo mundo do ensaio, até não aumenta o fervor da igreja. E você, no seu ensaio ter lanche? Conta pra mim nos comentários aí, quem sabe o próximo ensaio que eu vou vai ser o seu. Pra mim comer todas aquelas coisas que tiver na mesa. Hum, eu não devia ter falado comer todas as coisas que tiver na mesa, porque agora ninguém vai me chamar. É bom ficar com medo de ficar sem... De lasqueiro. Tchau, tchau, tchau!